Esse vídeo é patrocinado por Blood of Steel, o novo MMORPG que tá vindo com tudo. Pessoas, este jogo é muito incrível. Você pode formar o seu exército e nele tem algumas habilidades especiais. E você pode ir e juntar os seus amigos e formar um exército enorme. Você pode escolher exército de várias nações e poder fazer estratégias diferentes com eles. Posicionar eles em lugares diferentes do mapa e fazer uma grande e enorme guerra. O mais louco dele é que você pode realmente fazer uma guerra com muita, muita gente. Você tem o seu comandante e você põe o seu exército junto ao lado dos seus amigos pra conquistar, seja um território, ou fazer uma derrubada de castelo, ou conquistar um continente inteiro. O jogo é muito bom. E você pode jogar ele agora, indo no link da descrição e participando dos sorteios que nós estamos entregando no canal. Se você for no nosso Discord, nós estamos fazendo sorteios diários deste jogo e você pode também receber outros jogos além do Blood of Steel. Mas estamos nesse evento fazendo pra vocês o Blood of Steel, trazendo várias chaves do jogo, o que ajuda bastante aqui o canal. Então você pode receber um jogo de graça, um jogo que você pode pegar com os seus amigos e entrar no nosso Discord e receber chaves de graça desse jogo. Ele é online e é só pra PC. Então pessoas, não perdem mais tempo, vai agora na descrição, vai no nosso Discord pra você receber uma chave de graça. E também se você quiser conferir, vai na Steam pra você poder jogar Blood of Steel. Hoje eu tô aqui pra trazer um mistério barra história. É um vídeo diferentinho aí pra vocês. Primeiro nós vamos falar do mistério do Krampus. O Krampus que é uma criatura bizarra aí. E ele tem um jogo que eu já até trouxe no canal, inclusive Mr. Guinness indicou esse jogo pra mim. O Mr. Guinness, o sapinho mardito. Vai estar o canal dele aqui na descrição pra vocês irem dar uma olhada, que ele também traz muita coisa tacada. Ele falou pra eu jogar Krampus is Home. E o Krampus is Home tem uma história, né? Vai contando como é que é os personagens, vai passando, sabe? Enfrentando o Krampus, que é ruim. Krampus brabo. Só que aqui eu quero falar pra vocês também do mistério do Krampus. Porque tu precisa explicar como é que é a criatura e que o jogo não explica muita coisa. Ele só vai passando assim, ó. Tem um ruim e você tem que enfrentar ele. É isso que é o jogo. Na verdade, quase todo jogo é terror, né? Mas tudo bem. Então eu vou explicar o que é o tal do Krampus primeiro. Pra depois nós falarmos do jogo melhor. Pra vocês entenderem. Tudo bonitinho. Vamos lá, pessoas. Já quero agradecer vocês por estarem assistindo. Muito obrigado. De coração. Já deixa o gostei no vídeo. Se inscreve no canal. E ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São dois vídeos novos. Todos os dias vocês não vão se arrepender. Lembrando, pessoas, ó. Se você deixar no comentário, deixar um like, aquela coisa. O YouTube entende que você gosta daqui. E aí ele manda os nossos vídeos pra você. Que tá aí assistindo. Então, ó. Já deixa aí também o sino ativado pro YouTube notificar. A gente torce que o YouTube entregue os vídeos. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, pessoas. E também manda aí outras coisas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Já falando todo aviso pra vocês nos ajudar. E vamos lá, então, falar de Krampus. Essa criatura do mal aí. Bizarra. E também vou falar do jogo. Krampus, na verdade, ele... É como se fosse o Coisa Rui do Natal. Basicamente é isso. É um resumão que o jogo te dá. Seria, né? O Coisa Rui do Natal, pra eu não falar outra coisa. Pro YouTube não desmonetizar meu vídeo. Por favor, YouTube, não desmonetize. Pelo amor de Deus. O que que acontece? O Krampus tem vários nomes. Pra vocês já terem, né? Uma noção. Ele é o Coisa Rui do Natal. O Bicho Rui do Natal. Pra eu não falar a palavra com D. Duas vezes. Complicado. Tem... É o Anti Santa. Seria o Anti Papai Noel. Ele pode ser também Anti Claus. Ou também a Sombra do São Nicolau. Pra quem não manja o Papai Noel, é um negócio do Santa Claus. Que é o velhinho e tudo mais. Dá presente pras crianças. Coisa linda, fofa, né? E aqui, este bicho é como se fosse a moeda... O outro lado da moeda dele, né? Como se fosse... Enquanto um, né? O Papai Noel é bonzinho com as crianças. Dá presente por aí vai. O Krampus, ele é o Coisa Rui. Ele pega as crianças, mata as crianças. Rouba presente das crianças. Aí fica um bicho brabo que dá até medo. E por incrível que pareça, esse bicho já é antigo. Já tem, né? Desde a época quando o tal Natal, né? Que a gente conhece hoje, surgiu. Que não faz muito tempo, por incrível que pareça. É... Acho que tem alguns séculos só. Quando veio esse negócio do Papai Noel e por aí vai. Quando veio o negócio do Krampus, já tem uns 200 anos por aí. E aí, acredita-se, né? Que esse bicho é uma coisa pra pegar quem é ruim. Quem faz maldade no ano todo. Que aí você não vai ser visitado pelo Papai Noel. O Papai Noel não vai chegar e falar assim, não, não vou te dar presente. Você é visitado por essa coisa ruim aqui. Você faz maldade. Que aí ele vem e fala assim, ah, não, então você é mal. Então vamos ver se você aguenta a minha maldade. Aí vamos ver como é que é a situação. Tanto que no século XIX, eu falei pra vocês, é muito tempo atrás. Ele começou a ser uma lenda na Alemanha. Tanto que o Krampus vem disso, de Krampuskarten. Ou também de Grom von Krampus. Que é em alemão. Que seria falando, tipo, ô, eu sou o Krampus e por aí vai. E tem várias rimas, né? E poemas que as mães faziam pras crianças daquela época, né? Principalmente, né? Da Alemanha ali. Aquele lado lá da Europa. Um pouco mais ali pra direita da Europa. Que é a parte onde a galera vai conhecer como a Cortina de Ferro. Tem também ali a parte, né? Mais pra Rússia, né? Seria o Leste Europeu. Que surgiu essa lenda muito doida. Inclusive, na própria Alemanha, tem o Krampusheint. Eu não sei se eu falei certo. Mas é a noite do Krampus, que é dia 5 de dezembro. Que eles falam que é o dia, né? Do, vamos por assim, do, sabe? Tem festividades e por aí vai. Que a galera faz. Peraí, deixa eu ver aqui. São paradas, né? Pro tal do Krampus. E as pessoas vão lá e se vestem e por aí vai, né? Pra ser a parada do Krampus mesmo. Os caras fazem as coisas do Coisa Ruim. São as festividades do Krampus. Meu Deus, que bizarro, véi. Pelo que eu dei uma olhada, eles fazem esse tipo de coisa que é pra proteger as crianças de não serem atacadas pelo Krampus. Pois, né? Como é a parte bem afastada do Norte da Alemanha, né? Cortina de Ferro, Leste Europeu, né? Aqueles lados ali. O pessoal fazia isso, pois acredita que essas culturas, né? Dos Alpes falavam que é um espírito chamado Pektin. O Pektin, eu devo estar falando o nome errado. Desculpa. Mas são espíritos que podem fazer coisas boas e coisas ruins. E o Krampus tá na linha dos mal, tá na linha dos Coisa Ruim. E eles fazem essas paradas, né? Essas coisas, né? O tal do Krampus, pra ver se ele não faz nada, né? Com o vilarejo e por aí vai. E fica todo mundo bem. Enfim, é o que o pessoal acreditava naquela época, muitos séculos atrás. E aí, esta lenda do Krampus ainda mantém como se fosse o Papai Noel do mal. Papai Noel do ruim. E agora, nós vamos para a história de Krampus is home. Agora que tá explicado de onde veio o bicho, o que é o bicho. Ele é realmente contra o Natal. Ele tem coisas, por exemplo, ele pode se teleportar, né? Que é o mais importante. Ele só anda à noite, que é importante falar também dos golpes dele. Ele é atacado e quer maltratar as crianças. É basicamente isso. Ele odeia a criança. Ele é o bicho atacado pra bater em criança. Então, se você for uma criança que não se inscreve no canal e não ativa o sino. E não é inscrito e não deixa o gostei. O Krampus vai pegar você. Eu virei o Hulk BR agora, socorro! Mas não custa se inscrever e deixar o like, tá? Por favor. O Krampus vai ter pegado... Tô brincando, pelo amor de Deus. Não aconteceu antes, não. Vamos para a história do jogo, pelo amor de Deus. Você está na sua casa, ficando até tarde ali vendo o filme. Não tem ninguém na sua casa, além de você. Tá ali, você, né? Vendo um filminho brabo, até que pá! Parece alguma coisa na janela. E você começa a escutar barulhos no terraço. Você vai checar o que que é. E você começa a desconfiar que talvez tenha alguém aí na sua casa. Talvez tenha alguma coisa aí andando pra cima de você. Até que você fica desesperado. E pá! Toca o telefone do nada. Aí você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? Nem tava vendo filme de terror. Aí você atende o telefone e são os pais do garoto. Você tá controlando o garoto e por aí vai numa casa. Que ele tá sozinho. Os pais ligam falando assim, ó. A gente vai demorar um pouco pra chegar. Então você fica aí, toma conta da casa. Fica de boa, que já já a gente tá aí. Quando você desliga o telefone, você percebe que realmente você não está sozinho na casa. Você vê as luzes acendendo e luzes apagando. E você chega e a gente descobre que nós estamos na época de Natal. Tem a árvore de Natal bonitona. E começam a aparecer bilhetes dentro da casa. E aparecem alguns inimigos. Algumas coisinhas atacadas perto de você. Que você começa a falar, meu Deus, o que que tá acontecendo? Vem um cervo todo escuro, absurdo, com o olho vermelho vindo pra trás de você. E um elfo voando. E você tem que achar uma pistola d'água pra enfrentar o elfo. E você tem que ficar olhando pro cervo pra ele não vir pra cima de você. Então a galerinha do Krampus tá vindo pra cima do moleque. Provavelmente o moleque fez Merida. Então você tem que sobreviver até as duas horas da manhã. Restaurando energia, fazendo algumas tarefas aqui e ali. E não deixar que o Krampus te pegue. E aí você chega às duas horas da manhã, a família consegue chegar em casa, são em salve. Você tá agora, sua família ali de boa. Vai ficar tudo bem. Não vai! Na verdade. O Krampus mesmo assim entra no seu quarto e te sequestra. Porque é isso que o Krampus faz. Ele é sequestrador. Ele é homem ruim, homem velho do saco. Esse Krampus. E te leva pra um lugar como se fosse uma espécie de prisão. Um lugar extremamente sinistro que você vai ter que escapar também. Outros detalhes que eu preciso falar pra vocês. Na verdade, como a gente tá controlando uma pessoa, poderia ser você, você interpretando um personagem. Na verdade, o protagonista se chama Sebastian. E ele já tem relatado que tem tido vários pesadelos já faz um tempo. Você vai achando notas pela casa que vai falando que ele já não tava se sentindo tão bem. E agora que o Krampus chegou perto dele, que ele não tá se sentindo bem mesmo. Você chega numa espécie de prisão. E ali vai ter alguns, sabe, alguns lugares que vão meio que lembrar o passado do cara, né? Do Sebastian, como se ele tivesse problemas na escola, problemas na infância. Um lugar muito doido. Ali também tem outras pessoas que estão sobrevivendo. Inclusive, você encontra uma moça, né? Mais pra frente, você vai encontrar a menina lá que tá correndo, tentando também sobreviver ao tal do Krampus. Tem até outras crianças que são servidas em bandeja pro Krampus comer. É isso que o Krampus faz. Ele... Enfim, vocês entenderam, mas é parte canibal da coisa. E você tá tentando sobreviver às celas, né? E tentando sair desse labirinto. Você encontra outros inimigos, que é o Quebra-Nozes. E até o Willow the Wisp meio do mal. Que é tipo um fogo andando, assim, muito louco. E você chega numa parte. E que, cara, é muito doido o lugar. É uma coisa louca esse labirinto. E vem o Elfo, muito do mal. E te derruba da parte muito, muito alta. Mas parece que o Elfo acabou, né? Falecendo. Na verdade, não. Ele só desmaiou um pouco e volta pra tentar te matar. Meio que você sobreviveu por conta da queda, né? Que o Elfo amorteceu sua queda. E você continua, então, tentando fugir desse lugar que parece uma prisão. E a gente descobre mais algumas coisas que estão acontecendo nesta prisão do Krampus. Essa prisão vai começar a minar a cabeça do Sebastian, né? Do protagonista. Porque ele fez alguma cagada. Tanto que o Krampus, depois, vai tentando comer uma criança. O Elfo chega pra ele e fala assim, ó. O rapaz, teve um rapaz que tá tentando fugir. É bom, sei lá, dar uma olhada. Porque o rapaz é brabo. O Krampus vai pra cima de você. Aí vai ficar no mais e mais difícil. Conforme você vai tentando escapar. Você vai seguindo a moça que eu falei pra vocês. Você encontra no meio, né? Ela não tem um nome específico. Ela é só uma mina que aparece do nada. Você consegue restabelecer o elevador. Pra tentar chegar pra fora dessa prisão muito louca. E vai trocando uma ideia com ela. Até que, realmente, você fez alguma coisa ruim. Porque tem outros arquivos que vão aparecendo no meio, né? Desta prisão. Onde outros sobreviventes tentaram chegar fora dali. Mas agora viraram almas aprisionadas do Krampus. E ali, a menina, né? Que vai falando com você. Fala, ó. Você fez alguma coisa ruim. Não é possível que você não tenha feito nada de ruim. Só vem aqui quem realmente fez alguma merda. E você fez. E você sabe que você fez. E o único jeito de sair não é pela saída convencional. É sair entrando no estômago do Krampus. Literalmente. E você não quer que isso aconteça. E aí, você vai tentar achar um outro lugar pra fugir. Porque o que tava falando que você é a tal da mina que você tava seguindo. Era uma alma, uma fantasma, né? Do lugar. Que tava só tentando te enganar. Pra levar pra outros lugares. Por isso que ela desaparece. E tem uns arquivos que vão falando que o tal do Krampus. Ele realmente só vai atrás de crianças ruins. Pra punir elas por conta do Natal. Agora vamos ver o que vai acontecer nesse trem. Avançando mais nessa prisão muito louca. Vem os bichos mais chatos do planeta. Que é uns bonequinhos, manequins. Que eles só andam se você andar. Você tem que ficar meio esperto. Se você andar errado, os bichos andam de forma que você não queira que eles te matem. É absurdo. Começa a vir os bichos do além pra te matar. Aí depois, você consegue chegar até mais ou menos a área central dessa prisão. E você encontra outros prisioneiros ali também. E ali, se você desativar a máquina principal. Outras pessoas vão ter a chance de fugir também. Então agora você pode liberar até outras pessoas do cárcere do Krampus. Passando por mais alguns inimigos e vem o Krampus. Vem o elfo de novo. Vem a rena. Vem todo mundo pra cima de você. Desativando a máquina, você consegue chegar na última área. A área 200. E ali, finalmente revela o que o tal do Sebastian fez de tão ruim. Ele era um bully. Ele fazia bully com os outros. Ele zoava a cara dos amiguinhos na escola. Isso não pode ser errado. Já quero avisar aqui. E aí, o Krampus acabou pegando porque ele era realmente um moleque mau. Ele batia nos mais novos, né? E até nos mais fracos da sua sala. Então aí, o Krampus falou assim, Esse moleque é mau. Então ele vai ver comigo que eu vou pegar ele e fazer ele virar janta. Aí, depois, você se depara com a pessoa que o Sebastian bateu, né? E você se sente arrependido. Putz, se eu soubesse, se eu não queria realmente agir por impulso. E aí, a própria pessoa, né? Ou melhor dizendo, dentro de você, você entende que o que você fez foi errado. E você se arrepende. E ali, né? A figura mostra que você realmente se arrependeu. E dá a chave pra você ir embora. O Krampus nem te segue porque sabe que agora você tá de alma limpa. Agora você é uma nova criança que não vai mais maltratar ninguém. E nem bater nos amiguinhos da escola. Bom, pessoas. Depois o rapaz volta pra sua casa. E tudo fica bem. E esse é o final de Krampus is home. Bom, pessoas. Espero ter explicado tudo do Krampus, né? Toda essa mitologia, essa coisa louca, né? Do Krampus. Essas maluquices, né? E mais o jogo que, né? Tá aí na Steam, um jogo muito doido de terror que sequestra as crianças. Muito obrigado, pessoas, por terem assistido. Deixa aí também nos comentários outros jogos, outras coisas legais que vocês gostariam de ver aqui no canal. Lembrando também, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ativa o sino pra vocês não perder mais nada do que tá acontecendo por aqui. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Me esqueço de vocês. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.